Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês onde que você pode estar comprando backpack aqui em Yalahar, no Tibia. Eu sei que tem algumas pessoas que podem ter essa dúvida. Então, saindo aqui do barco de Yalahar, a gente vem aqui pra esquerda e desce aqui. A escadinha tá aqui, é o DP, mas a gente vai passar reto dele. E vai virar na esquerda aqui, nessa parte a gente vira pra rua da esquerda. Vamos entrar aqui nesta torre. Pode entrar aqui, sobe a escadinha. E aqui nesse NPC, grid, você vai falar high, trade. E aí ele vende aqui uma backpack branca, como você pode ver aqui. Chama brocade backpack, 20GP. Aí é só clicar e comprar, beleza? Se eu tirei sua dúvida aí deixa o like, se inscreve e até mais.